Olá, boa tarde pra você. Começa o Globo Esporte de hoje com uma pergunta. Você conhece o uruguaio que tem mais jogos pelo Flamengo na história? Vou contar pra você daqui a pouco, tá legal? Mas antes, as notícias do time que enfrenta o Boa Vista hoje pela quarta rodada do Carioca. O Flamengo hoje é um time em que os jogadores chegam pra treinar sem ter a menor ideia se vão ser titulares ou reservas. Chegou a falar quem ele vai colocar, quem não vai colocar nada. A gente também não sabe o que vai acontecer. A palavra final é dele, do técnico Abel Braga, que começou a temporada com a proposta de um revezamento entre duas equipes. Uma delas disputava uma partida, na seguinte jogava outra equipe. Mas a partir de agora, a tendência é que algumas experiências comecem a ser feitas misturando alguns jogadores dos dois times. Gabriel, Arrascaeta e Bruno Henrique, que não começaram a partida contra o Botafogo, podem, por exemplo, receber a ajuda de Rodrigo Caio na defesa, hoje, contra o Boa Vista no Maracanã. Porque sobra pra defesa prestar contas de um fator que tem se repetido nos jogos do clube. Flamengo e Bangu, dois minutos do primeiro tempo. Anderson Lessa, o Bangu sai na frente no Maracanã. Flamengo e Rezende, 18 minutos do primeiro tempo. Joseph! O Rezende tá abrindo o placar em volta redonda. Flamengo e Botafogo, 24 minutos do primeiro tempo. É gol de João Paulo, é gol do Botafogo! Em todos os jogos do Campeonato Carioca, o Flamengo começou atrás do adversário. E todos os gols do adversário foram no primeiro tempo, antes do relógio chegar aos 25 minutos. No entanto, o time conseguiu reagir. Empatou com o Rezende. E virou pra cima do Bangu e do Botafogo. Mas afinal, é pra se preocupar por estar sempre levando gols no início dos jogos? Ou é pra ficar orgulhoso da equipe que se recuperou e deu a volta por cima? O técnico Abel já escolheu a opção que mais lhe agrada. Ano passado, o Flamengo, em 67 jogos, só virou um. Em três jogos, já virou dois. Aí já explicou alguma coisa.